Olá, eu sou a Fabiana Molina e esse vídeo é uma sugestão da nossa inscrita Nini Souza. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre as jibifloras, que são as suculentas gigantes. E se você também tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Esse canal é pra você, por isso eu quero sempre trazer assuntos que sejam interessantes e de grande utilidade aí pro seu dia a dia de cultivo, seja ele por hobby ou por trabalho. Mas afinal, o que são essas jibifloras? São equivérias e algumas são híbridas, ou seja, são cruzamento de duas espécies para fazer uma terceira. Elas são lindas e muito fáceis de propagar. Porém, existem espécies que são muito parecidas, umas com as outras. Por isso, quando você for comprar, pergunte antes para o produtor qual o nome da suculenta, porque provavelmente depois será difícil de você descobrir. Elas se multiplicam muito, porque o que acontece é que elas vão crescendo até chegar a um ponto que fica em pescoçudas. E nesse ponto tem que decapitar, cortar a cabeça. Se não fizer isso, ela pode tombar com o vento ou com o esbarrão e acabar quebrando folhas. O peso da cabeça fica desproporcional para o caule dela, entende? Tem algumas que chegam a 45 centímetros de diâmetro de cabeça. E o caule vai ficando comprido, fazendo com que elas percam a forma daquela equivéria redonda que preenche todo o vaso, como você pode ver aqui nessa foto. E fazendo a decapitação, ela acaba produzindo novos brotos. E são muitos brotos que vão nascendo do caule em que foi feita a decapitação. A ponteira decapitada, depois de algumas semanas em repouso, pode ser replantada e vai continuar crescendo. Por isso, se você não tem muito espaço e tempo e quiser cultivar gibifloras, você terá que fazer doações para a família, para amigos ou vender as mudas, porque elas são realmente fábricas de fazer suculentas. Os cuidados com elas são parecidos com a maioria das equivérias, ou seja, solde no mínimo 4 horas por dia e regas espaçadas, só quando o substrato estiver seco. Os valores delas também fazem jus aos tamanhos. Tem equivérias gigantes que chegam a custar 150, 170, 300 e até 500 reais, dependendo se você irá comprar uma muda ou uma planta mais velha. No entanto, dependendo da espécie, elas chegam a custar em torno de 3 mil reais. Eu vou mostrar 16 dessas suculentas gigantes para você. Mas, antes eu gostaria de te pedir que se não for inscrito no canal, clica aqui nesse botão logo abaixo e se inscreva. Você não imagina como é difícil para o YouTube divulgar canais de ensino como o nosso da Naturarte. Ele entrega mais conteúdos de entretenimento e humor, por exemplo. Por isso, a sua ajuda se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos é muito importante. Porque mais pessoas têm a oportunidade de ter acesso a essas informações, que ajudam a quem quer ter um trabalho com arranjos, ou até mesmo para quem busca aprender para embelezar sua casa e presentear quem se ama. Agradeço do fundo do meu coração. Agora, vamos às 16 suculentas gigantes que eu prometi. Você vai perceber que as primeiras que irei mostrar aqui são bem parecidas. Agradeço do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo. Agradeço do fundo do fundo do fundo. Gostou do vídeo? Espero que sim! As suculentas gigantes são muito lindas e imponentes, não é mesmo? Aqui no canal já falamos sobre a rubela, com muito mais detalhes. E se você se interessou e quer saber mais, clica nesse vídeo aqui do lado e confere de perto essa lindeza. Um grande beijo!